O Centro de Tecnologia da Informação está com uma novidade para as pessoas que utilizam o endereço da UFU na internet. O recadastramento de e-mail da instituição vai facilitar o acesso do usuário. É o que afirma o diretor do CTI. Quando fomos verificar como é que estava a situação dos e-mails da universidade, nós deparamos com um cenário bastante desarranjado. E-mails que a gente não sabia quem era, a pessoa era dona. Algumas pessoas que tinham até cinco e-mails na universidade. Alguns casos em que é mais de um e-mail no arroba UFU. E para entrar nesse projeto da Comunidade Acadêmica Federada, que é o CAFÉ, nós assinamos um termo em que nós nos comprometemos que cada identidade digital da UFU corresponderia a uma pessoa e uma pessoa teria apenas uma identidade digital. Foram notificados cerca de 40 mil e-mails cadastrados no sistema UFU. O processo de recadastramento começou no dia 18 de maio. De acordo com Pedro Froze, as pessoas devem se atentar, pois não se trata da criação de um novo e-mail. Não é o momento de fazer um novo e-mail. Qual que é o momento? De recadastrar. Aquele que já tem um e-mail arroba UFU vai fazer o recadastramento. E a outra coisa importante dessa pergunta é, a ponto de entrada para o recadastramento é no site da Universidade Federal de Uberlândia, no www.ufu.br. O objetivo desta mudança é para facilitar que serviços disponibilizados por instituições participantes sejam acessados por pessoas em qualquer lugar do mundo. Dentro de três meses, o processo de recadastramento do endereço arroba ufo.br vai servir como um teste. A partir de setembro, outros e-mails vão ser mudados da mesma forma, mas de uma maneira mais rápida. Então, são três meses de recadastramento por conta de pessoas que estão de férias, pessoas que estão afastadas. Então, isso pega todas as pessoas do arroba ufo. Nesse período, nós vamos fazer uma análise cotidiana do processo e depurar o processo, porque, como eu falei, é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, dia 18 de agosto, encerra o recadastramento. Aí vai ter uma fase em que nós vamos levantar esses dados que foram recadastrados e migrá-los para a base de dados do café. Então, em setembro, estaremos na federação e as pessoas poderão usar esse account para acessar a comunidade de café e, portanto, os portais e outros serviços da comunidade acadêmica federada de todo o mundo. Não apenas mais da ufo, mas de qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja.